Hoje é dia de falar sobre mais um lançamento da editora Comics One e tô aqui com esse encadernadão, ó. Deus em pessoa, ó. Será que é bom? Do que se trata aqui? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço! Quem se interessar por esse quadrinho e quiser comprar ele e dar uma força aqui pro canal do HQzaço, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser comprar outra coisa, tanto na loja Panini, na Amazon, no site Asamericana, Submarino, e dar aquela força pro canal, o link vai estar aqui embaixo também. Teve alguns grupos do WhatsApp do HQzaço que lotaram, né? Temos três de cada, temos três de promoção, três de classificados, três de bate-papo sobre quadrinhos, só que os iniciais abriram algumas vagas, então vou deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se você quiser participar de algum, sejam aí todos bem-vindos. Bom, vamos lá ver esse quadrinho, Deus em Pessoa, pela editora Comic Zone. O preço de capa tá saindo por R$ 79,90, mas você consegue ele num precinho melhor, que eu vou deixar aqui embaixo, né, como eu falei pra vocês na descrição do vídeo. Temos aqui a lateral, ó, com Deus em Pessoa escrito, o autor, um vernizão aqui, aqui, na logo da editora. As costas também, com uma imagem, bem bonito, né? Tem 128 páginas pela editora Comic Zone, tem esse acabamento de soft touch, bem bonito aqui, também de você passar a mão aqui, sensação boa. Temos aqui, ó, o vernizão, o que seria no Deus, como vocês podem ver nessa imagem, na logo da editora. E no título também, Deus em Pessoa, o papel utilizado é o Offset, é um material em preto e branco, tem a utilização do cinza aqui também. Ele foi lançado originalmente no ano de 2009. O autor é o francês, o Marc-Antoné Mathieu. Aliás, essa HQ, ela venceu alguns prêmios de críticos, um prêmio bem importante lá na França. Aliás, a Comic Zone tem uma diversidade monstruosa, né, dos seus títulos, sempre tem algo diferente eles lançando. E ó que legal, deixa eu tirar aqui esse marcador pra não aparecer, já já eu mostro pra vocês. Essa capa aqui, olha que interessante. Temos uma multidão, temos uma escada que tem um vernizão aqui também nela, abrindo caminho pra esse suposto Deus que apareceu. Essa capa realmente é uma das melhores capas que eu já vi em quadrinho. Bonita mesmo. Causa, né, um espanto aqui nas pessoas com essa figura centralizada. Curti bastante. Então vamos abrir. Antes deixa eu mostrar o marcador de página, né, como de costume, com o título do quadrinho Deus em Pessoa. Aqui alguns símbolos, olha só esse símbolo em triângulo. Com essa marquinha, né, registrado. E aqui nós temos esse símbolo que é uma referência. Esse triângulo aqui, pra quem não sabe, significa o olho de Deus observando a humanidade, né. E o triângulo seria a Santíssima Trindade e esses traços a glória divina. Temos esse simbolismo, uma referência, né. Tá aqui, ó, Deus em Pessoa. Uma artizinha. Vamos abrir. Temos aqui, ó, o capítulo 1. A história, ela começa numa gigante fila do censo, como a gente viu lá na capa. Aí chegou a vez de uma pessoa específica, onde ela se denomina ser o próprio Deus. A partir dessa revelação, nós teremos a base da HQ. Só que essa figura de Deus, ela fica meio em segundo plano. Tanto que mal mostra o seu rosto. O que vai ser explorado mais são as consequências desse, digamos, símbolo de ter o Deus na Terra. E essas consequências, elas serão enormes. Nós vamos ver um tribunal julgando tudo que tá rolando, como as empresas de marketing que se beneficiam dessa questão e outras coisas. E o quadrinho, ele é bem atual, na verdade. Eu não tenho dúvida que aconteceria algo do tipo, mesmo, né, se Deus voltasse. Então, chuva de críticas serão a base da HQ. Algumas com uma pegada de comédia, ironia, com aquele lance de um absurdo ocorrendo. Não diferente dos dias de hoje. Sem contar a mídia com seu próprio plano de ação e a sua verdade. É um quadrinho que ele deve ser lido com calma. Eu comecei a ler mais ou menos nessa página 30. Eu respirei e falei, não, vou voltar à leitura. Aí comecei a ler com mais calma. Então, é bom você observar os textos aqui, as imagens e tudo. É uma forte ferramenta de crítica. E tem alguns momentos filosóficos. Curti, bem diferente aí. Mais um ponto positivo, um quadrinho top de editora Comic Zone. Será que tem algum extra? Acho que não tem. Ah, temos aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, falando um pouquinho sobre o autor. Então, abre bem. A encadenação tá boa. E agora a mesma imagem, só que aquele símbolo diferente, né? Mostra pra vocês, ó. Ele tradicional e agora com a mídia aí entrando em cima. As empresas. Então tá aí, galera. Recomendo sim. Deus em pessoa da editora Comic Zone. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você pretende comprar esse encadernado. O que acharam aí do título. Se você já leu, curtiu ou não. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e trocar uma ideia aqui embaixo sobre quadrinhos. Até a próxima, galera. Valeu. Legenda Adriana Zanotto